A promoção de eventos culturais e o vencedor é... Duas caras! Fala, faça! Fala, faça! Por isso, mais uma vez, duas caras e duas vezes, até sempre são curtos daqueles que vão gravar com essa convicção... Eu, por exemplo, o mestre... Eu estou aqui no mar, falto do mar, da ex-hambiloutor, e vocês vão pensar... que aí é quadrênico. Vou falar do senhor por um данhante que o apresentou. Não! Vamos parar as coisas? Eu estou aqui pelo médico pelo homem é que dê o título. Com o sujeito. Para nós, senhoras e senhores, meninos e meninas, não é fácil, dentro de um ano, sem cantores, duas caras fazendo o sucesso que faz. Eu não vou falar muito do que o Fê vai estar daqui. O Fê vai falar para mim, para vocês e para nós. Aplausos Aplausos